Para quem não sabe, em casa, a Jaya é a minha Weimaraner. Ela é educada 24 horas por dia. O tempo todo eu estou educando. Se eu vou dar uma comidinha, é uma oportunidade de fazer um treinamento com ela. Se ela vai entrar no carro, é uma oportunidade de treiná-la. Ela tem que me olhar primeiro, pedindo autorização, então eu autorizo e ela entra no carro. Para descer do carro é a mesma coisa, para sair de casa, para entrar no elevador. E em qualquer momento, o tempo todo ela está sendo treinada. E isso não é estressante nem para mim, nem para ela, porque é uma rotina, é um costume, um hábito, e ao mesmo tempo é uma brincadeira, porque ela abana o rabinho. Então ela está satisfeita com o treinamento. E eu também, porque eu olho para ela, acho linda, acho carinhosa e tudo mais, eu também abano o rabinho. E a questão do conhecimento que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida deve seguir pelo mesmo rumo, a mesma orientação. O que acontece é que as pessoas, como você bem disse, as que seguem uma via tradicional, acadêmica, elas entendem que estudar é neste local e neste momento. depois é outra coisa, ou é trabalho, ou é lazer, ou é vida familiar. E aí, não, agora não é hora de estudar. Se nós não seguimos uma via muito quadradinha, muito caretinha, nós podemos nos educar, nos condicionar a estar aprendendo o tempo todo. Um dia eu levei um susto quando descobri que uma quantidade, uma proporção absurda do nosso trabalho foi desenvolvida no cinema, assistindo filmes. Eu estava lá num momento de lazer, mas aparecia uma cena qualquer e a minha cabeça já estava processando aquilo. Olha que interessante, será que isso pode ser útil no nosso trabalho? Isso tem alguma coisa a ver com a nossa filosofia? Esta frase que foi dita pode enriquecer de alguma maneira um livro meu? Olha ali uma informação geográfica que eu não conhecia, ou histórica. Olha uma frase nessa língua aí, essa frase é nova para mim, não conhecia. Melhorou o meu estudo daquela língua, do italiano, do francês, do espanhol, do inglês. Então, é uma questão de você se conectar, de você estar acostumado. Eu estou o tempo todo aprendendo. Aí, um dia a gente sai junto. Vou sair eu e o André, Andrezinho, André Mafra, e vamos a uma pizzaria. Pode ter certeza que eu estou aprendendo com você uma porção de coisas, porque o canal está aberto. Uma coisa terrível são as pessoas que chegam a uma certa idade, geralmente a partir dos 50, e fecham uma muralha em volta de si, ficam pessoas refratárias, pessoas que não escutam, pessoas que só falam. O cara sabe tudo. É uma chatice conviver com uma pessoa assim. O cara sabe tudo e não ouve. Você está falando, está dando, às vezes, uma informação preciosa e o cara não para de falar. Ele está programado para só vomitar. Ele não absorve. E, quando eu era menino, eu observei isso em alguns velhotes e eu disse, não, eu não quero ser assim, isso é horrível. Esse cara não tem consciência, não é consciente. Ele não está vivo. A cabeça dele não está absorvendo, ele não está aprendendo mais nada. Ele não consegue mudar. Então, é um coitado que é como se fosse um vagão de uma composição ferroviária que está em cima dos trilhos e não tem opção. Não pode ir para a direita nem para a esquerda. Ele vai seguindo naquilo que disseram para ele que tem que ser assim. Mas, se nós nos condicionarmos, nos educarmos a estar aprendendo, qualquer coisa que qualquer pessoa diga ou que qualquer pessoa faça, nós aprendemos alguma coisa, ainda que seja o que não devemos fazer. Nós podemos aprender até aquilo que nós não deveríamos fazer. Aprendi com esse cara. Olha só, me ensinou uma coisa legal. Quando ele cometeu aquele ato, ele me ensinou alguma coisa. Por isso, nós sempre dizemos que o mais importante na relação mestre-discípulo não é o mestre, é o discípulo. Porque se você tiver um mau discípulo e um bom mestre, ou se você tiver o contrário, um bom discípulo e um mau mestre, qual dos dois vai dar o melhor resultado? Não é o mestre. O mestre não importa. É o discípulo que importa. Se o discípulo está programado para aprender, o mestre pode dizer uma porcaria. Não importa o que ele diga. Mas eu estou aqui feito uma esponja. Eu estou observando o conteúdo das frases. Eu estou observando o tom da voz. Eu estou observando gesticulação. Eu estou observando o momento oportuno em que uma determinada coisa foi colocada. O mestre pode ser medíocre, pode ser até um mau mestre, mas se eu for um bom discípulo, eu saio dali enriquecido. Aprendi um monte. Porque eu estou programado para aprender. Eu quero aprender. E o vice-versa. Se o cara é um baita de um mestre, mas eu não estou programado para aprender, eu saio de lá como entrei. Não aprendi nada. Ainda saio dizendo, esse cara não sabe nada. Aprendi nada de bom. Não falou nada que eu já não soubesse. O mau discípulo. O cara que, embora eventualmente jovem, está com a muralha erigida em torno de si. E cá para nós, eu tenho visto cada garotão que já está assim, deve ser artérias clerose. A artéria clerose está pegando a moçada de 20 anos. A moçadinha que usa muito o fast food, cheio de banha de porco, já está com as suas artérias entupidas. Já está com a artéria clerose aos 20 anos de idade. Isso não é novidade, não. Há 40 anos, quando fizeram a autópsia nos meninos dos Estados Unidos, que foram mortos no Vietnã, descobriram que a garotada estava com a artéria clerose já. Embora não fosse uma artéria clerose avançada, mas já estava. As artérias já estavam ficando fechadas, endurecidas. E é devido à alimentação. Imagina o cara acorda a vida inteira, desde criança, acorda e come o quê? Bacon frito e ovos fritos. Bacon com ovos. A vida inteira, desde garoto. 20 anos depois, quando ele está com seus 20, 22, 25 anos de idade, está completamente esclerosado já. E é interessante porque o que torna as nações poderosas não é o povo, são algumas pessoas, assim como a ciência. A ciência não chegou ao ponto em que está porque a humanidade é sapiens. Cada vez que alguém diz que é homo sapiens, me dá vontade de rir. E, às vezes, eu rio mesmo, sem querer, incontrolavelmente. Disfarço e tal. Desculpe, não era de propósito, mas você se acha mesmo sapiens. Uma vez até brinquei com um mendigo que veio falar com a Jaya, numa feira. Estava na feira aqui, na Lorena. E o mendigo veio e começou a mexer com a Jaya, brincou com ela. O cara bem mendigão mesmo, aquele cara que não sabe ler, nem escrever, nem nada. bem troglodita. E aí, uma hora, ele disse, pena que eles são irracionais. E nós não. E eu disse, é, mais ou menos. E ele riu, ele entendeu e riu. Mas, de fato, não é a humanidade, não são os homo que são sapiens. São alguns pouquíssimos que, vencendo a resistência dos tais sonâmbulos microcéfalos, alguns poucos criaram suas invenções. Muitos desses pagaram caro pelas invenções, pelas descobertas. Mas foram eles, foi graças a eles, que nós conseguimos os avanços tecnológicos, científicos, filosóficos e outros mais. Mas, no caso de uma nação, por exemplo, você vê que uma nação que se alimente daquele jeito, o grosso da população é doente. O grosso da população não desenvolve nenhuma inteligência excepcional. Mas, entre 300 milhões, 300 e poucos milhões de habitantes, se você tiver ali 10 prêmios Nobel, não é nada mal, não é? É como a Índia. A Índia tem um bilhão e 100 milhões de habitantes. Quantos prêmios Nobel vão sair dali? Quantos gênios da física, da matemática e da eletrônica vão sair dali? Com tanta gente, vão sair alguns que são gênios mesmo. E nós aqui, com 200 milhões, devíamos produzir um pouco mais. temos esse direito e temos essa obrigação. O que acontece é que, muitas vezes, até você tem o talento, mas está no lugar errado. é que, muitas vezes, não é nada mal, mas está no lugar. O que acontece, tem o talento,